Música Olá estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar com as multiplicações. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem estudantes? Então vamos descobrir os materiais para hoje? Professora Flávia, quais são? Então hoje professora nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis, borracha, régua e uma folha quadriculada. Então um tempinho para vocês organizarem esses materiais para a aula. Música 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 Materiais organizados. Agora é o momento que nós vamos relembrar a aula anterior. Então vamos lá. Professora Flávia, você lembra o que nós fizemos na aula anterior? Sim, nós trabalhamos a adição e subtração com números decimais e jogamos o jogo das roletas decimais. Primeiro nós jogamos com os estudantes e depois nós resolvemos problemas do Eric e da Eduarda. Isso mesmo, e fizemos os registros num quadro próprio do jogo. Lembram-se? E aí ficou uma tarefinha. Então agora é o momento que nós vamos relembrar e verificar essa tarefa junto com vocês. Então olha lá. Número 1. Eduarda sorteou os números 3 inteiros e 125 milésimos e 2 inteiros e 65 centésimos. Eric sorteou os números 3 inteiros e 1 inteiro 805 milésimos. Pergunta A. Qual foi a soma de cada um deles? Então vamos pensar um pouquinho? Olha lá. Nós temos aí o quadro colocando qual valor cada um deles sorteou. E aí nós precisamos fazer o que, professora Flávia? Nós precisamos somar primeiro os valores da Eduarda e depois os valores do Eric. Então vamos lá. Fazendo os cálculos da Eduarda. Olha lá. 5 mais 0 é 5, 2 mais 5 é 7, 1 mais 6 é 7, 3 mais 2 é 5. Então obtivemos 5 inteiros e 775 milésimos. Mas professora Flávia, ela tinha tirado 2 inteiros e 65 centésimos. Aqui está diferente. Por que isso? Sim, para facilitar o cálculo, nós completamos um zero na ordem dos milésimos. E aí fizemos isso também para o Eric, porque o Eric também sorteou apenas 3 inteiros. E nós completamos as ordens até os milésimos para fazer a adição. Tudo bem? Então agora, professora Flávia, como ficaria essa adição? Vamos lá. Vamos lá. 0 mais 5, 5. 0 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. Posiciono a vírgula. 3 mais 1, 4. Então o Eric tirou 4 inteiros e 805 milésimos. E agora, olhando os resultados de cada um, quem ganhou a rodada? Eu preciso primeiro observar o número inteiro. A Eduarda tem 5 inteiros e o Eric 4 inteiros. Então quem ganhou a rodada foi a Eduarda. Tudo bem? Então a Eduarda vem ação aqui. Então agora, número 2. A soma obtida por Eric foi 8 inteiros, 975 milésimos. Um dos números sorteados foi 5 inteiros e 85 centésimos. Qual foi o outro número? Vamos conferir aqui? Professora Flávia, você nos ajuda? Sim. Bom, precisamos pensar que a soma total do Eric foi 8 inteiros e 975 milésimos. Já sabemos que ele tirou 5 inteiros e 850 milésimos. Precisamos descobrir qual foi o outro valor. Podemos fazer completando, mas tem alguma outra maneira, professora? Ah, podemos fazer pela subtração. Então olha lá, nós pegamos a soma que ele tinha e subtraímos o número que nós já sabemos para poder encontrar o outro. Então como nós tínhamos 5 inteiros e 85 centésimos, nós só completamos a ordem do milésimo para poder fazer a operação. Tudo bem? E aí, professora, como fica essa operação? Então vamos lá. 5 menos 0, 5. 7 menos 5, 2. 9 menos 8, 1. 8 menos 5, 3. E posiciono a vírgula. E aí nós podemos verificar também na roleta que era exatamente esse número. Então, 3 inteiros, 125 milésimos. Ok? Tarefa corrigida. É a hora da nossa história. Então hoje nós vamos relembrar a família Gorgonzola. Os problemas da família Gorgonzola. Então olha lá. Esse livro é da Eva Furnari e as ilustrações também são dela. Tudo bem? Lembram-se da família Gorgonzola? Você lembra, professora Flávia? Lembra. É uma família muito estranha, mas muito divertida também. E você lembra o nome dos personagens da família Gorgonzola? Ah, tem o seu Otto Gorgonzola, a dona Bárbara, os filhos, picles, picles, garrancho e o grude e o cachorro espirafre. Isso que era o seu animalzinho de estimação, né? E aí, hoje nós vamos conhecer uma outra família. A família Casca Grossa. Então olha lá. A família Casca Grossa é parente dos Gorgonzola. Então, a dona Remela, a mãe, é irmã da dona Bárbara Gorgonzola. A família Casca Grossa não é de tomar banho. Eles estão convencidos de que esse é um hábito que estraga a pele. Portanto, banho somente em ocasiões muito especiais. Eu acho isso muito esquisito, mas, né? Vamos lá. Dona Remela só toma banho no dia das mães, porque ela acha que é um dia especial, né? E é mesmo. Mas então tá, podia tomar mais alguns banhos, mas ela só toma no dia das mães. Uma vez por ano apenas. Isso. O pai, seu cascudo, não toma banho nunca. Será que é por isso que o nome dele é esse? Pode ser. É. Talvez seja. Mas não sabemos. Os trigêmeos tomam banho no dia do aniversário e na Páscoa. Então, quantas vezes ao ano eles tomam banho? Então, são duas vezes no ano. São um pouquinho mais limpinhos, né? É, um pouquinho. Bem pouquinho. Quantos banhos são tomados nessa família por ano? Vamos pensar um pouquinho? Então, olha lá. A mãe toma um banho só no dia das mães. O pai não gosta de banho, então ele não toma banho mesmo. E os trigêmeos tomam dois banhos cada um. Então, vamos pensar. Dá pra fazer essa conta de cabeça? Dá. E até poderíamos usar as mãos, né? Porque são tão poucos banhos. Vamos tentar fazer mentalmente? Vamos lá. Então, vamos lá, professora Flávia. Nos ajude. A mãe toma um banho. Um banho da mãe. O pai não toma nenhum. Então, zero. Os trigêmeos. Cada um deles tomam dois banhos. Então, dois. Dois. Mais dois. E mais dois. Quantos banhos são tomados por essa família? No ano, sete banhos ao todo. Então, olha lá. Podemos escrever esta forma de registro. Mas, professora Flávia, como nós resolvemos esse registro? Bom, aqui, professora, nós temos a adição e a multiplicação. Então, nós precisamos, primeiramente, resolver a multiplicação. Então, vamos ver isso mais de perto? Bom, então, aqui, relembrando. Nós temos um banho tomado pela mãe. Zero pelo pai. Ele não toma banho nunca. E lembra que são três crianças, os trigêmeos, e cada um toma dois banhos. Por isso, nós usamos três vezes dois. Agora, vamos resolver. Lembrando, primeiramente, precisamos resolver a nossa multiplicação. Então, vamos registrar. Um mais zero, mais três vezes dois, seis. Agora, só temos a adição. Um mais zero, um. Um mais seis, sete. Então, no total, eles tomam sete banhos por ano. Então, vamos ver aqui na nossa tela também. Olha lá, a mesma coisa que a professora Flávia falou. Então, podemos trocar o três vezes dois pelos seis. E, então, resolver a operação. Tudo bem? Então, por ano, são tomados sete banhos por essa família. Pouco, né? Para uma família toda. Acho que eles têm economia de luz na casa deles. E de água também, né? Bastante. Eles poderiam aumentar um pouquinho, né, professora? Mas, faltou higiene. Tudo bem. Então, vamos adiante. E, então, vamos conhecer os flubinhos. Vamos lá, professora? Vamos lá. Os trigêmeos da família Casca Grossa têm seus bichos de estimação. Certa vez, houve uma grande confusão entre os bichinhos. O maior de todos, o grande Baguá, tem uma boca enorme. E olha só, um dia, quando ele foi respirar fundo, sem querer, ele engoliu três titibuns. E, cada titibun tinha dois flubinhos na bolsinha da barriga. Quantos flubinhos foram engolidos pelo grande Baguá? E como foi que eles saíram da grande barriga? Será que vocês conseguem imaginar isso? Olha lá. Então, Baguá engoliu três titibuns. E, cada titibun tinha dois flubinhos na bolsinha da barriga. Tudo bem? Então, quantos flubinhos foram engolidos pelo grande Baguá? Essa vocês conseguem responder, tenho certeza. E, como será que eles saíram da grande barriga? Hum, vamos ter que usar a imaginação? E muita imaginação. Quero saber. Isso mesmo. Então, agora é o momento que você vai pôr a data de hoje no seu caderno, colocar o tema da nossa aula, que são multiplicações, e responder essas duas perguntas. Não esqueça de registrar suas respostas. Um tempinho para vocês. E, por isso, você vai pôr a data de hoje no seu caderno. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, olha lá. Aqui está o grande baguá. E olha lá, ele já respirando fundo e quase engolindo. Então, ali estão os titibuns. Então, vamos pensar um pouquinho. E os clubinhos estão lá na bolsinha dos titibuns. Pequenininho. Bem pequenininho. Tudo bem? Agora, vamos pensar quantos será que foram engolidos. Olha lá. Nós temos três titibuns. E cada titibum tem dois clubinhos em sua barriga. Quanto será que dá isso, professora Flávia? Bom, vamos lembrar da multiplicação. Três vezes dois, seis. Então, temos lá seis. Nós chegamos na resposta de um cálculo. Mas o que está faltando, professora Flávia? Falta a resposta. Isso, nós temos que registrar nossa resposta. Então, foram engolidos seis clubinhos. E professora Flávia, como será que eles saíram da grande barriga? Você imagina alguma forma? Olha, professora, é difícil. Mas será que eles saíram andando? Numa dessa ele abriu a boca de sono, bocejando. E eles saíram correndinhas? Ou alguém foi lá e pegou dentro da boca? Não sei. E sabe que nem o livro explica como que eles saíram? Então, vai usar a criatividade mesmo. Então, você vai mostrar para a sua professora quando você retornar. O que você respondeu para essa questão? Tudo bem? Então, vamos continuar. No outro dia, aconteceu novamente a mesma situação. Só que dessa vez, ele engoliu dois titibuns. Quantos clubinhos cada titibun tinha na sua bolsinha, sabendo que ele engoliu oito clubinhos? Professora Flávia, vamos pensar um pouquinho. Se ele engoliu dois titibuns, e no total foram oito clubinhos, quanto cada um deles tinha na barriga. Bom, professora, vamos tentar fazer com desenhos essa primeiro? Eu acho bacana. Então, vamos lá. Aqui nós temos o grande baguá. E ele engoliu dois titibuns. E esses titibuns tinham os clubinhos dentro do bolsinho, que no total são oito clubinhos. Então, se eu tenho um tanto aqui, um tanto aqui, que nesse total dá oito, eu tenho quatro clubinhos nesse bolsinho e quatro clubinhos neste bolsinho. Será que é isso, professora? Eu acho que é isso mesmo. Vamos conferir na tela? Então, olha lá. Cada titibun tinha quatro clubinhos na bolsinha da sua barriga. Tudo bem? Então, vamos pensar mais um pouquinho. Se fossem quatro titibuns com dois clubinhos na bolsinha, quantos clubinhos seriam? Então, olha lá. Vamos pensar de novo. Quatro titibuns com dois clubinhos na sua bolsinha. Quantos clubinhos seriam, professora Flávia? Bom, vamos voltar para o desenho, então, professora. Então, agora nós temos quatro titibuns. E cada um desses titibuns tem dois clubinhos na barriga. Então, vamos verificar quantos tem ao todo. Dois mais dois, quatro, mais dois seis, mais dois, oito. Então, são oito clubinhos nas barrigas. Isso. E verificando na nossa tela, ali está oito. Porque quatro titibuns com dois clubinhos em cada uma das barrigas, teremos oito clubinhos no total. Mas vejam, são situações diferentes. Olha lá. Porém, o produto ou a resposta é a mesma. Vejam lá. Na primeira situação, são dois titibuns com quatro clubinhos. No total de oito clubinhos. E na segunda situação, são quatro titibuns com dois clubinhos na barriga cada um deles. Mas também são oito clubinhos no total. Então, olha a importância da gente pensar na situação. A multiplicação teve como resultado oito. O resultado é igual. Mas a situação que nós propusemos era diferente. Tudo bem? Então, olha lá. Qual a diferença, então? A diferença é essa situação. Olha lá. Quatro vezes dois é oito. E dois vezes quatro também é oito. Então, agora no slide, olha lá. Nós tínhamos quatro titibuns com dois clubinhos na sua barriga cada um deles. Na outra situação ali, olha. Nós temos dois titibuns apenas com quatro clubinhos na sua bolsinha. Então, o produto é o mesmo. O que mudou foi a situação, como eu havia falado. Então, agora vamos pensar um pouquinho. Elabore um problema que possa ser resolvido usando a operação quatro vezes cinco. Então, um tempinho pra você. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E então, você conseguiu criar um problema? Eu vou mostrar aqui um exemplo que eu fiz. Então, olha lá. Eduardo guardou sua coleção de carrinhos em quatro caixas. Sabendo que em cada caixa cabem cinco carrinhos, quantos carrinhos Eduardo possui? Professora Flávia, você nos ajuda demonstrando aqui o que nós fizemos? Vamos lá, então. Nós representamos com uma folha cada uma das quatro caixas. Agora, nós vamos colocar cinco carrinhos em cada caixa. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Então, nós temos quatro caixas com cinco carrinhos em cada uma delas. Então, vamos pensar mais um pouquinho sobre isso? Então, olha lá na tela. Então, nós temos quatro caixas vezes cinco carrinhos em cada caixa. E aí, nós obtivemos vinte carrinhos. Essa é uma situação. Mas agora, vamos pensar um pouquinho mais? O que mudaria no problema se a operação fosse cinco vezes quatro? Então, você vai pensar aí no seu probleminha e verificar o que mudaria. Um tempinho pra você. E aí, nós vamos pensar um pouquinho mais fácil de fazer o que mudaria. E aí, nós vamos pensar um pouquinho mais fácil de fazer o que mudaria. E aí, nós vamos pensar um pouquinho mais fácil de fazer o que mudaria. Pensou sobre o seu problema aí na sua casa? Então, agora, olha o que aconteceu no meu problema aqui naquele exemplo que eu mostrei antes. Então, olha lá. Eduardo guardou sua coleção de carrinhos em cinco caixas. Sabendo que em cada caixa cabem quatro carrinhos, quantos carrinhos Eduardo possui? Professora Flávia, mostre pra gente o que mudou. Então, vamos lá. Primeiro, professora Carla, nós tínhamos quatro caixas. Agora, aumentou uma. Nós temos cinco caixas. E agora, nós vamos distribuir os carrinhos nas caixas. Ele colocou quatro carrinhos, cada uma das caixas. Então, mais quatro nesta caixa. Mais quatro carrinhos nesta caixa. E por último, quatro carrinhos nesta caixa. Então, agora, nós temos cinco caixas com quatro carrinhos em cada uma delas. Então, vamos pensar um pouquinho mais? Olhe pra nossa tela, então. Nós temos cinco caixas com quatro carrinhos em cada uma delas. Então, cinco vezes quatro, que também deu vinte. Mas vocês perceberam que a situação mudou? Então, olha lá. Podemos usar também o quadriculado para obter o produto. Por exemplo, quatro vezes cinco, vinte. Então, nós temos quatro colunas vezes cinco linhas e temos vinte. Ou, dez vezes dois, nós temos dez colunas vezes duas linhas. Temos vinte também. Ou, podemos ter vinte vezes um, que é tudo na mesma linha. Viram só? São situações diferentes que têm o mesmo produto. Então, o resultado é o mesmo. Agora, é com você. Pinte no quadriculado duas formas diferentes de encontrar uma multiplicação que resulta em vinte e quatro. Lembrando que você precisa fazer o seu desenho em forma retangular. Então, de que formas você poderia encontrar vinte e quatro pintando a sua malha quadriculada? Então, um tempinho pra você. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Você conseguiu encontrar o produto vinte e quatro? Então, vamos lá. 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 Vá. 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 Então, você resolveu aí a sua multiplicação doze vezes oito? Olhe o exemplo que nós trouxemos. Então, a primeira forma. 12 vezes 8, mas para simplificar o meu cálculo, eu vou pegar 10 vezes 8 e depois 2 vezes 8, que vai dar a mesma coisa. Então, olha lá, pintei 10 vezes 8, quanto é? 80, então olha lá. E depois, 2 vezes 8, eu sei que são 16, então eu vou ter 80 mais 16, cheguei ao 96. Tudo bem? Mas, professora Flávia, seria só essa forma? Olha, professora Carla, eu pensei de uma maneira diferente, será que vou chegar no mesmo resultado? Acredito que sim, então vamos lá, vamos pensar uma outra forma. Bom, eu dividi aqui ao meio, então ficou 6 vezes 8 e 6 vezes 8, porque 6 mais 6 é 12, então 6 vezes 8, 48. E ainda poderíamos ter mais uma forma, então olha lá. Então, olha lá, pegamos 5 vezes 8 e depois 7 vezes 8, porque 5 mais 7, vamos ter 12. Então, olha lá, 5 vezes 8, 40. E 7 vezes 8, 56. 40 mais 56, chegamos também a 96. Então, olha quantas formas diferentes. E você talvez tenha encontrado alguma outra forma. Então, veja, nós trouxemos 3 formas diferentes para encontrarmos 12 vezes 8. Então, olha lá, e todas elas chegaram à mesma resposta. Então, 96. Olha só, então, cada uma delas nós fizemos uma situação diferente, mas a nossa resposta foi a mesma. Tudo bem? Então, agora é a hora da sua tarefa. Você tem aí duas situações problema que você vai registrar no seu caderno. Tempinho para você. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Uma chance, uma colher de chá. Olha lá. Uma dica. Agora ficou fácil. Trigêmeos, letra C, três filhos. Três filhos. Número dois. E para ajudar, olha aí uma dica. Uma das caixas está aí. Bom, então, eu tenho que pensar que eu tenho que pensar que eu tenho quatro cachos e cada uma tem seis pirulitos. Então, quatro vezes seis, letra D, a quantidade de quadrados no quadro abaixo pode ser escrita em linguagem matemática da seguinte forma. Qual daquelas será, professora, nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito colunas. Então, eu posso falar cinco vezes oito, ou oito vezes cinco, letra D. Isso mesmo. Isso mesmo. Número quatro. Baguá engoliu três titibuns e cada titibun tinha cinco flubinhos na bolsinha da barriga. Quantos flubinhos foram engolidos? Eu vou dar uma chance também, uma ajudinha para vocês. Aí, olha como nós podemos pensar e ainda para ajudar mais. Olha o desenho deles aí. Ah, o desenho ajuda bastante, né, professora Carla? Muito. Então, aqui nós temos cinco mais cinco mais cinco. Três vezes o cinco, que dá quinze, letra C. Então, até a próxima aula. Para hoje era só. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, estudantes. Até a próxima.